A cantora Gil Melândia tá de luto, a madrinha dela morreu por causa da Covid, a Fabíola tem as informações, beijo pra Gil Melândia, pra nossa Gil. Gosto muito dela. A Gil Melândia perdeu a madrinha, a Jacira Lima, que era esteticista, e ela disse aí, nem sei descrever a dor de você partir assim, cuidem dos seus, esse vírus é terrível. Esse vírus é terrível, esse vírus é terrível, e as pessoas ainda estão preocupadas. Hoje a gente trouxe aqui uma reportagem de que abriu comércio, mas as pessoas que deveriam ir comprar não estão aparecendo. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo. Tem muita gente em casa falando, poxa, eu saio, não saio, o que eu faço? Prefiro esperar um pouco mais. É um dilema, é uma situação realmente complicada, o pessoal tá discutindo isso, debatendo isso, conversando sobre isso a todo instante.